Foi tempo bom, não volta mais A gente ia lá pro baú Beber, comer, cantar, bailar Então batata doce, cheirando no ar No chão os pés, levantando o pó De longe o povo ouvia Foi tempo bom, saudade é 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 Foi tempo bom, não volta mais Foi tempo bom, não volta mais De longe a gente ouvia a banda de nascer tocar Era festa de São João, noite inteira sem parar A gente ia lá pro baú Beber, comer, cantar, bailar Então batata doce, cheirando no ar No chão os pés, levantando o pó De longe o povo ouvia Foi tempo bom, saudade é 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 Foi tempo bom, saudade é